E aí pessoal, como é que vocês estão? Aqui é a Ana Mota do canal Só Canji e hoje nós vamos falar da parte de Hatsuo-on junto com o Akusento. Então, quando a gente fala da pronúncia japonesa, que é essa parte aqui do Hatsuo-on, a gente vai falar de uma coisa importante. Que a gente chama de Euroma-di. A ênfase, o Akusento, tá no Má, ok? Euroma-di. O que é que Euroma-di? É o nosso alfabeto, que a gente usa A, B, C, D, E, ok? Por exemplo, quando a gente pega uma palavra japonesa como Gieka, é assim. Como é que a gente escreveria em romântico? Escreve com dois Ks. Esses dois Ks representam esse Tzu pequeno. Mas a ênfase da palavra tá aqui, ó, no Gie. Essa palavra se pronuncia Gieka. Gieka quer dizer sob a luz da lua, tá? Esse Tzu pequeno é apenas a representação do som truncado, mas a ênfase tá no Gie. O Gie é que é o som mais forte. Por exemplo, se a gente tiver essa palavra aqui, ó. É um K. É um K. Essa palavra aqui, a gente escreve assim. Isso é um K. O tom dela é um tom neutro. Não é nem K. Nem K. É K. Não tem variação. Não tem ênfase, tá? Aí pra vocês o que é que é um K. Uma outra coisa interessante, quando a gente fala na pronúncia da língua japonesa, é isso aqui, ó. Jin. Ja. Jinja quer dizer templo shintoísta, tá? Só que esse J, que a gente escreveria assim, né? Jinja. Que a gente escreveria assim. Ele é como se tivesse um Dzinho aqui. Um Dzinho. Então, você fala Jinja. Você bota um D na frente, né? Outro exemplo, assim, que a gente poderia falar uma palavra bem comum. Que é o que eu sou, né? Opa, tem esse tracinho aqui, não. Ok. Isso aqui é... Opa, tem outro tracinho sobrando aqui. Isso aqui é Gaikokudin. Se a gente fosse escrever, ficaria assim, ó. Gaikokudin. Gaikokudin é estrangeiro, tá? E a ênfase é no ko. Gaikokudin. E no caso do Jinja, o acento é no ji. Jinja. Então, o acento tá aqui. Tá no ji e aqui tá no ko. Então, é Jinja. E o outro é Gaikokudin. Tá? E a gente tem outros pontos a respeito de pronúncia. Por exemplo, a gente tem na língua japonesa os sons que são prolongados, né? Por exemplo, com a letra i, com a letra u. Ou então, com aquele traço vertical que a gente usa. Por exemplo, se você for colocar essa palavra aqui. E isso aqui é sensei. Só que a ênfase aqui tá no segundo C. O som mais forte aqui, ó. Sensei. Só que você não fala normalmente sensei i. Isso aqui você não fala como se fosse uma letra separada. Você fala como se fosse um prolongamento. Sensei. Entendeu? É como você tem, por exemplo, com a letra u. Aqui tem um traço a mais aqui, ó. Esse caninho tem que prestar bastante atenção nele, que às vezes ele tem um traço a exentrar. É essa palavra aqui. Que é corredor. Aí a gente fala assim. Corredor. Corredor. Aqui, a ênfase tá no cá. Corou cá. Então, aqui você não fala corou cá. Você fala corou cá. Esse u, ele serve pra prolongar o som do o. Então, é corou cá. O cá é que tá a ênfase. Tem outro caso também, que a gente usa esse traço, que é o Tcholombu, que eu já falei no outro vídeo. Nesse caso aqui é Tchizo. Né? Tchizo. Vou escrever aqui. É como se ele fosse assim, ó. Com dois Is. É um prolongamento. Tchizo. A parte da ênfase tá no Ti. Tchizo. Então, você tem os casos em que o i serve pra prolongar, como é ali o primeiro caso, que ele prolonga o som do o, que vira rouca. E aqui você tem esse traço aqui. Que no caso, como é na horizontal, a gente chama de Yokobu. O Yokobu, que ele serve também pra prolongar a pronúncia. Aí vira Tchizo. Eu já vi em alguns locais falando que a pronúncia da língua japonesa não tem tonicidade. Tá? E que as palavras têm que ser pronunciadas de uma forma como se fosse tudo oxito, né? Gente, isso aí é absurdo, tá? Isso aí não existe. Muito pelo contrário. É igual eu tô falando com vocês. A língua japonesa, ela possui o akusento. Tá? O akusento é justamente essa ênfase, né? É o akusento. É essa ênfase. Tem essa entornação. E a entornação é um assunto bem complicado. Por quê? Porque isso varia. Por exemplo, quando você tem partícula, né? Que é o A, o O, isso vai variar muito. Por exemplo, você pega a palavra caça. Se você colocar a partícula O, o akusento dela vai continuar no K. Você vai falar caça O. O akusento não vai mudar por causa da partícula. Se você pegar a palavra toque, toque, que é a palavra relógio, e você colocar o O, o akusento dela vai continuar no K. Toquei O. Se você pegar a palavra kaguinho, que é chave, e colocar um O, o que que vai acontecer? Vai ficar aqui. Kaguinho, O. O som vai continuar no Guinho. Então, vamos lá. No caça O, o acento continua no K, e o O não muda. No toquei O, o quei é o acento, mas o O também ganha acento. Então, vira toquei O. O som vai embaixo e ele levanta. Ok? Aqui o som é alto e ele abaixa. Aqui, na palavra chave, é kaguinho. O som vai aumentar e vai abaixar. A única sílaba que vai ser alta é o gui, dica gui. Então, é tudo diferente. Esse aqui aumenta e abaixa. Esse aqui é baixo e aumenta. Esse aqui aumenta e depois abaixa. Então, isso vai variar dependendo da palavra. Então, eu considero isso uma coisa bem difícil. Tá? Quando a palavra é composta, também varia. Por exemplo. Chugoku. Chugoku, que a gente sabe, é China. Falei no vídeo anterior. Aqui, o acento é no chu. Chugoku. Vou botar aqui em canjinha. Chugoku. Se você alterar e colocar aqui, din, que é a pessoa. Chugoku, din. Nesse caso, pra onde que vai o acento? Vai pra cá, ó. O guoku. Na palavra chugoku, o acento é o chu. Então, é chugoku. Quando você coloca o din, vira chugoku, din. Tá vendo? Faz assim, sobe e desce. Esse aqui é alto e desce. Então, muda. Só porque você acrescentou o din, de pessoa, né? Isso aqui é China. Isso aqui é pessoa chinesa. Então, só porque você mudou acrescentando uma palavra depois, já mudou totalmente a pronúncia. Então, assim, isso é uma coisa bastante difícil de você saber no dia a dia, né? E tem uma outra coisa também que é muito importante, que quando eu falo aqui, eu tô falando com o sotaque de Tóquio. Então, aqui, Tóquio. A palavra Tóquio, o acento é aqui, ó. Uquio. Tóquio. O tô é baixo. Vira Tóquio. E o acento de Lá, o acento de Lá, é o acento padrão, tá? Então, se você for falar a palavra Arigato, Lá, a ênfase vai ser no Ri. Vai ser Arigato. Só que se você estiver em outra região do Japão, no caso aqui é Osaka, em que o acento é Osaka, tipo assim, o som começa abaixo e aumenta. Osaka. Se você estiver em Osaka, se você for falar a mesma palavra, Arigato, o acento é no Tó. Arigato. E se você estiver em Nagoya, que eu sempre achei que o nome era Nagoya, mas não é. Se você estiver em Nagoya, e você for falar a palavra Arigato, ela vai sonhar, vai soar assim, Arigato. Então, qual a diferença? Em Tóquio, eles falam Arigato. Em Osaka, eles falam Arigato. Em Nagoya, eles falam Arigato. Então, é uma diferença que tem de região para região, tá? O que, as palavras que eu vou usar aqui para vocês, elas vão ser do sotaque do japonês padrão, que é o sotaque de Tóquio, tá? Os outros, eu nem vou saber, porque quando vocês pesquisarem nos dicionários que eu vou falar mais à frente, vai aparecer essas pronúncias, tá? Só que, tem uma outra questão também muito interessante. Se você pegar esses dois candis aqui... Se você pegar esses dois candis e olhar o furigana, é exatamente igual. Qual que é a diferença? A diferença é aqui, ó... Esse candi aqui, você fala que é Amé. Esse outro candi, você fala que é Amé. Esse primeiro candi aqui, é o candi de chuva. Esse segundo candi aqui, é o candi de bala, doce. Então, a diferença é que esse primeiro é Amé, e esse segundo é Amé. E tem vários outros casos que são assim, tá? Por exemplo, esse candi aqui. Esse... 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 Se você for olhar, o furigana deles é igual. Qual que é a diferença? A diferença é essa aqui. A diferença é essa. Esse candi aqui, é o candi que você usa pra beira. E o significado... E você lê ele como Hashi. Esse aqui, é o candi de ponte. Você lê como Hashi. Esse aqui, são os pauzinhos que você usa pra comer. Você fala Hashi. E normalmente, você usa o O na frente. Então, você fala o Hashi. Por que que a gente bota esse O aqui? Porque a gente chama isso aqui... De Bikago. Bikago é isso aqui. O Bikago é o que você usa... Pra embelezar a frase. Pra ficar mais polido. Pra ficar mais bonito. Né? Quando é... Qualquer tipo de palavra... Tipo assim... Ah, Zubom. Zubom é calço. Se você for colocar... Uma palavra estrangeira... Como Zubom... Você pode colocar o O. Que não tem problema. Tá? Agora, se for uma palavra de origem chinesa... Aí, você só usa o Go. É a única diferença que tem. Por exemplo, aqui. Essa palavra aqui é Go. Aqui tem um puxadinho aqui. Essa palavra aqui é Go. Que. Com. Que. Com. É casamento. Tá? Go. Que. Com. Que a ênfase aqui... É no com. É Go. Que. Com. A ênfase é no com. Go. Que. Com. Tá? Então, quando você tem... Um O ou um Go... É utilizado pra embelezar. Apesar de que não é só eles não, tá? Tem outras opções também. Mas os principais são O e Go. Eu vou sempre tentar colocar pra vocês o acusento das palavras, tá? Mas a questão é... Eu vou falar aqui só a respeito de Kandhi. Então, eu vou falar a respeito do acusento no Kandhi. Eu não vou falar em frases, nem nada disso. Tá? Então, pra quem quer aprender mais sobre o assunto que eu considero o assunto mais difícil da língua japonesa, porque como vocês já viram, varia de lugar pra lugar, varia por causa de partícula, então é bem complicado. Mas tem um curso, não sei se vocês conhecem, mas existe um curso da Universidade de Waseda, que é esse nome aqui, que vocês podem acessar através do site da EDX, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. É um site muito bom. Tem... Fala, explica o que é o acento. Tem um acento nas palavras, em frases. Tem exemplo. Tem técnica de shadowing. Então, é muito bom pra quem quer aprender sobre isso, tá? E uma outra fonte muito interessante é esse site aqui, que eu também vou colocar no link. Esse site, ele tem várias pronúncias, tá? Ele tem vários dicionários. Pra quem gosta de mina no Nihongo e vários outros, tem lá disponível. Tem a pronúncia, tá bom? Tem vários idiomas, inclusive o português. É muito bom. E por último, tem um aplicativo da NHK, que na verdade era muito bom, muito bom mesmo. Ele foi disponibilizado na Play Store, até o Android 7, custava cerca de R$70,00. Era R$60,00 e pouco, mas era muito barato. Só que por algum motivo a NHK parou de comercializar esse aplicativo maravilhoso. E não tem novos planos pra vender. Entrei no site deles, eles não explicam o motivo. Mas, de vez em quando, é bom entrar no site pra ver, vai que eles voltam, né? Eles vendem também o livro, né? Aí teria que importar, mas o aplicativo era muito bom. Antigamente tinha um programa também pra computador que eles faziam. Mas, infelizmente, não tem mais. Mas esse site da OJD vai ser muito bom pra poder conferir pronúncia de palavras, tem de verbos, com todas as entornações de verbos. É muito, muito legal. Recomendo pra caramba. Então, hoje é só, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.